Lá não tem brisa, não tem verde azuis, não tem frescura nem atrevimento lá Não figura no mapa, no avesso da montanha é labirinto É contra a senha, é caratapa Fala penha, fala irajá, fala olaria, fala cari, vigário geral, fala piedade Casa sem cor, ruas de pó, cidade, que não se pinta, que é sem vaidade Vai, faz ouvir os acordes do choro, canção Traz as cabrochas e a roda de samba Dança teu funk, rock, forró, pagode, reggae, teu hip hop Fala na língua do rap, desbanca outra tal que abusa de ser tão maravilhosa Lá não tem moças douradas expostas, andam luz pelas quebradas, teus rexus Não tem turista, não sai foto nas revistas Lá tem Jesus, está de costas Fala maré, fala madureira, fala pavuna, fala em a uma, cordovil, pilares Espalha a tua voz nos arredores, carrega a tua cruz e os teus tambores Vai, faz ouvir os acordes do choro, canção Traz as cabrochas e a roda de samba Dança teu funk, rock, forró, pagode, reggae, teu hip hop Fala na língua do rap, fala no pé, dá uma ideia Naquela que te sombreia Lá não tem claro escuro, a luz é dura, a chapa é quente Que futuro tem aquela gente toda Perdido em ti, eu ando em roda É pau, é pedra, é fim de linha, é lenha, é fogo, é foda Fala penha, fala irajá, fala encantado bangu Fala realengo Fala maré, fala madureira, fala meriti, nova iguaçu Fala paciência Fala maré, falaprechen